E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e voltando com o negócio que eu já não fazia já há alguns meses que é criar uma obra ali, é inspirada num movimento ou num estilo de pintura aí que a gente viu no vídeo sobre história da arte e hoje eu vou estar fazendo ali uma criação baseada no Cubo Futurismo e enquanto vocês já observam o processo aí eu vou estar falando um pouco pra vocês como é que foram os desafios, o que eu achei interessante, tá? E assim por diante. Então galera, foi um pouco assim, sempre que eu vou experimentar algo novo é algo um pouco difícil porque eu tenho que fugir de alguns vícios que eu carregava da época da minha pintura tradicional, entendeu? E o Cubo Futurismo ele é muito desafiador porque não só você tem que decompor a forma, simplificá-la a partir dessas formas geométricas e assim por diante, mas você também tem que colocar usos diferentes pras cores, entendeu? Você tem que apresentar mais de uma perspectiva e geralmente também ligar ali com uma certa geometria nas questões e aí foi tudo muito novo e tudo muito diferente pra mim, né? Eu fico pensando quando eu for criar ali uma obra Cubo Futurista e assim por diante. Não, é fovista, entendeu? É o desafio que vai ser, mas esse quadro, assim, esse tipo de desafio é sempre muito interessante porque a gente vai evoluindo também a nossa noção do que é arte e assim por diante dos limites, dos estilos, sobre o que cada estilo teve pra poder contribuir com a gente e assim por diante. E mais ou menos a composição que eu escolhi pra essa obra, eu decidi desenhar um rapaz ali com o celular, no início, no primeiro esboço. Eu tinha escolhido mais ou menos alguém ali no computador só que o computador, notebook e até mesmo tablet tá se tornando uma coisa que muita gente tem, mas geralmente fica em casa ou vai levar pra faculdade, entendeu? Agora algo que todo mundo tem e que afeta nossas vidas, já faz parte das nossas vidas e nos afeta constantemente, sem dúvida, é a questão do celular. Então eu decidi pintar um jovem ali andando ali com o celular na mão e vidrado, entendeu? E aí um olho dele tá meio que pra fora, mas isso também é intencional. Meu sobrinho olhou isso aí e ele falou que pra ele, ele achou que tava meio que sendo sugado o pessoal, o negócio assim, né? Mas enfim, ele só tá olhando mesmo. E aí de fundo, no plano de fundo, eu decidi colocar várias figuras, formas geométricas coloridas de uma maneira diferente e eu decidi aplicar também um tipo de vício que eu tenho de pintura quando eu vou pintar com tinta, que é o seguinte, que é começar... Como eu apliquei dessa forma é como se fosse um recurso, mas isso pode atrapalhar quando eu for fazer uma pintura que exige um pouco mais de precisão. Mas é um certo vício que eu tenho que se consiste no seguinte, eu vou pintar uma área, eu começo com uma cor, depois eu não limpo o pincel, principalmente quando é tinta óleo, porque dá um pouco de trabalho, tem que lavar o pincel, entendeu? Imagina, você tem que ter um pincel pra cada cor. E aí eu tô ali pintando, aí já pego uma tinta mais clara, outra tinta, misturo com aquele tom, passo o pincel e vou fazendo. E vocês vão notar que, por exemplo, no rosto desse jovem, tem umas áreas mais claras e outras mais escuras criadas a partir desse tipo de técnica. Porque, por exemplo, ao invés de ter que pintar primeiro uma área todinha, depois outra, por que não você pinta com o tom que você tá fazendo, já mistura com o tom mais claro, e aí você já cobra aquela área e fica parecendo que foi um degradê. E como tem muitas pinturas cubistas, é que vocês vão ver que, por exemplo, você tem várias áreas, isso a gente viu com obras do Malevich, com obras da Liu Baupova, com outros artistas também, entendeu? Acho que até a Goncharupa também tinha um pouco disso, na sua fase cubo futurista, que é a questão de você, por exemplo, você faz as pessoas com várias formas geométricas, as formas geométricas ali perto, formas geométricas ali perto, e aí o que acontece depois? Você vai criando degradês que vão dando a noção de volume a partir de uma superfície ali que virtualmente só te dá duas dimensões. Então, geralmente o cubismo, ele oferece visões ali, ele oferece essa certa ilusão de ótica de duas e três dimensões ao mesmo tempo, né? Apesar de que ali a obra que a gente tá fazendo, uma pintura que a gente tá fazendo, ela é sempre em duas dimensões, essa questão de 2D e 3D são ilusões de ótica geradas pelo cérebro, né? E assim por diante. Mas eu achei o processo bem interessante, quero continuar fazendo isso, tá? Acho até legal depois estar procurando mais sobre técnicas, a gente tem até um membro do nosso canal, que é o Gilvão Júnior, porque ele é muito bom com pintura a óleo e assim, cara, é excelente mesmo. Mas pra chegar no nível dele eu deveria, assim, gastar muitas horas e lembrando que também esse desenho foi desenvolvido pra esse nosso quadro, entendeu? Então assim, não pode pegar muito tempo porque a gente sempre precisa estar tendo vídeo e assim por diante, né? Principalmente esses vídeos que já são derivados de outros assuntos aqui do canal, a gente sempre tem que pensar nesse ponto. Mas é isso, galera, vocês estão vendo aí já perto do resultado final, só que tem um porém, eu tinha... Foi uma coisa que não deu muito certo, que eu... Geralmente muitas obras com bíblicos também, ou com culturistas, você tem um traçado nos elementos ali com o preto. E eu tentei fazer isso com um piloto de um marcador permanente, só que não deu certo porque a tinta ali ainda estava secando, aí meio que perdi o marcador, entendeu? Mas aí o que eu vou fazer depois? Eu vou pegar uma barra de pastel oleoso, giz pastel oleoso, e aí preto, né? E aí eu vou fazer esse traçado já depois, então a versão que vocês vão ver no final desse vídeo já é a versão depois desse tratamento. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima arte que eu vou estar fazendo. Curte, compartilhe, comenta e se inscreve para a gente continuar crescendo, tá? No início desse ano a gente alcançou 40 mil inscritos, e eu quero continuar crescendo com vocês, e deixe o seu like se você gostou também. Se você quiser fazer parte aqui do nosso clube de membros, inscrição é apenas R$2,00. Mas também tem outras formas de ajudar o canal, como o nosso Apoia-se, e também comprando meu livrinho Lucas e o Come Pesadelos aqui lá na Amazon, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e... Fui!